De volta com o Espaço Feminino no tema de hoje Crescendo em Fé é o nosso propósito Para cada dia da semana temos assim o desejo de trabalhar algum tema E a gente trabalha tema família, saúde, aquele conversa de mulher da sexta-feira E hoje na segunda-feira com reapresentação na terça Pela manhã vamos com o nosso propósito, a nossa caminhada de crescer em fé E a fé em Deus, nós sabemos que é a fé colocada, depositada no lugar certo É a fé que funciona, não é a fé em coisas, em pessoas E a fé em Deus, ela é realmente a fé que vai fazer a diferença, vai fazer acontecer E já que você sabe que a fé vem pelo ouvir, conforme a gente sabe ali Na palavra do nosso pai, no livro de Romanos Paulo diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir o que? Qualquer coisa, não a palavra de Deus É assim que a fé cresce E você pode exercitar a sua fé, colocá-la em ação com essa palavra Que me alimentou, me alimenta, eu estou me nutrindo com essa palavra Eu quero que você também coma desse pão que é a palavra de Jesus Como eu disse no bloco anterior, não é porque eu estou dizendo não É porque é a palavra de Deus que ergue você Que tira toda a confusão do seu olhar Tira todas as escamas dos seus olhos Jesus é capaz Jesus é capaz Ele é aquele que tem todo o poder Toda a capacidade Às vezes a gente coloca a capacidade num copo d'água Com uma água que a gente diz que é benta, abençoada Às vezes a gente pega e coloca a capacidade Numa coisa, numa pessoa, num objeto A capacidade não está ali O poder não está ali O poder está em Jesus Ele é capaz É Ele é que faz as coisas acontecerem E eu quero hoje com você pensar em dois textos Que apontam para essa capacidade linda do nosso pai É claro que a palavra, ela é a palavra de Deus É a palavra dEle próprio E sempre está apontando para a capacidade O poder dEle de fazer muito mais do que você pensou Muito mais do que você imaginou E eu vou tirar dois textos Dentre muitos outros que mostram, apontam a capacidade Do nosso pai Mas eu vou tirar dois Um que está em João, no capítulo 11 Que fala da morte de Lázaro E o outro fala sobre Maria No momento em que o anjo aparece para ela Maria, a mãe de Jesus Já que a gente vai começar aí Falando sobre a capacidade de Jesus Eu quero lembrar a você Que em João, no capítulo 11 Jesus recebe a notícia Que Lázaro estava doente Lázaro tinha duas irmãs Marta e Maria E quando ele recebe aquela notícia Que Lázaro estava doente Jesus já sabia o que aconteceria Jesus já sabia que Lázaro estava doente E a doença era mortal Mas Jesus sabia também E tinha a capacidade de ver também Que Lázaro viveria um momento em que Deus Estaria sendo glorificado na vida dele Jesus permanece onde estava ainda dois dias Antes de ir até Lázaro Mas quando chega lá Tem a notícia de que Lázaro havia morrido Só que quando ele chegou Diante do local onde Lázaro havia sido sepultado Naquela época a cultura fazia o seguinte Eles encontravam um lugar Como que uma caverna E ali colocavam a pessoa lá dentro E uma pedra Para encerrar aquela história daquela pessoa Ali estava o túmulo de Lázaro Jesus chega diante do túmulo dele E é exatamente aí Que a gente vai agora acompanhar No versículo que vai estar no seu vídeo Ele em João no capítulo 11 Você pode ler toda a história Todo o contexto no capítulo 11 todo Mas a gente vai ver aí os versículos 39 e 40 Quando Jesus disse assim Olha, tirem essa pedra Tirem a pedra desse túmulo E Marta, a irmã de Lázaro Que estava morto Disse para Jesus Senhor Ele já cheira mal Sabe por quê? Porque já faz quatro dias Que ele está aí dentro Disse-lhe Jesus Marta E ele diz a você também Eu não te falei Que se você cresse Você veria a glória de Deus? Essa é a pergunta do Salvador A você e a mim Eu não te digo, filho Eu não te disse Eu não te digo sempre Que se você crer em mim Você vai ver a minha glória O nosso Pai Ele nos diz isso hoje Filha, se você crer em mim Se você crer no que eu posso fazer No que eu sou Não apenas no que eu posso fazer Mas no que eu sou Eu sou o teu Pai Eu sou o teu Salvador Eu sou aquele que te cura Eu sou aquele que te orienta Se você crer Você vai ver a minha glória Você vai ver a minha bondade sobre você Você vai ver a minha direção sobre você Você vai ver a minha cura no teu corpo Você vai ver a minha cura nas tuas emoções Se você crer Você vai ver a minha glória Você vai ver a minha bondade O meu amor Foi isso que Jesus Disse a Marta Mas também diz A cada um de nós Porque ele é capaz A sua história pode estar sendo muito complicada no momento Pode estar sendo muito desafiadora Você pode estar agora vivendo uma grande oportunidade de exercer a sua fé Mas exerça a sua fé Crendo nessa capacidade de Jesus Eu creio que eu vou ver a glória do meu Senhor Não importa E não importou se Lázaro estava quatro dias morto Porque aquilo que o homem não pode fazer E se limita E coloca a sua limitação muito claramente Diante de tudo Deus vai além de todas as limitações De toda a incapacidade do homem Deus vai além das suas limitações querida Você pode estar dizendo Está difícil Agora já deu o que tinha que dar Agora cheguei ao meu limite Pois é Você não pode mais fazer nada Deus pode todas as coisas Ele é capaz Sabe O texto Ele nos aponta Para uma coisa muito importante Sobre a capacidade de Jesus Ele é onipresente Ele está em todo lugar Ele é onisciente Ele sabe todas as coisas Ele é onipotente Ele pode tudo O poder dele é ilimitado Agora Quanto à onipresença A gente sabe que Deus e Jesus É capaz de estar em todo lugar Hoje Aqui Você sabe que você está aí Onde você está Mas ele está aí com você Ele está aqui comigo Ele está no lugar Onde as pessoas queridas e amadas Que você quer que ele cuide Quer que ele esteja dirigindo Ele está lá também Agora É interessante a gente Ir mais além do que isso É certo que ele está Hoje No nosso presente Em todos os lugares Mas vá mais além Porque Jesus é capaz De não apenas estar No nosso presente Em todo lugar E em todo E do lado de todas as pessoas E perto e atento A todas as pessoas Que amamos Agora Ele também é capaz De estar no nosso passado Lá onde Aconteceu o problema Lá onde Aconteceu a dificuldade Ele também é capaz De estar aqui No teu presente Nessa hora Em que você Está aí Diante do problema Mais evoluído Mais complexo Mais difícil Mas ele também É capaz De estar lá No teu futuro Sabendo como é Que essa situação Vai terminar Ele é Capaz de estar Em todo lugar Ele está Em todo lugar Do seu passado Do seu presente E do seu futuro Como é que a gente Vê isso? Veja a história de Lázaro A gente está aí Em João 11 Não é? Então No versículo Nos versículos 3 e 4 Dessa história de Lázaro A gente vê que No texto Jesus Ele está diante Daquela situação Com as irmãs de Lázaro Então as irmãs de Lázaro Mandaram dizer a Jesus Lá antes de Jesus chegar Isso a gente vai retroceder Um pouquinho no texto Nós vimos os versículos 39 e 40 Agora a gente vai Lá para cima Lá para o começo Da história Para a gente Para a gente pensar Sobre Jesus Estar aí em todo lugar As irmãs de Lázaro Mandaram dizer a Jesus Senhor Aquele que há Quem amas Esse está doente Lázaro A quem o Senhor ama Está doente Quando Jesus ouviu isso Olha só Jesus estava Naquele momento No presente de Lázaro No atual momento de Lázaro Mas Jesus também Estava lá no passado de Lázaro Quando a doença começou a surgir Naquele momento presente Jesus disse Sobre a verdade do futuro de Lázaro Essa doença não acabará em morte É para a glória de Deus Para que o Filho de Deus Seja glorificado no meio dela Você percebe? Você fica Você consegue entender Essa preciosidade Dessa verdade aqui Sobre a capacidade de Jesus Jesus sabia daquele presente Daquele momento presente de Lázaro Mandaram dizer para ele E ele sabia Lázaro está doente Mas antes de Lázaro ficar doente Jesus já estava Já tinha conhecimento Do passado de Lázaro O mais lindo de tudo É que Jesus revela O futuro daquela situação Essa doença Não é para a morte Querida Querido Você que está acompanhando Essa palavra de Deus Para você Lá no teu passado Deus já estava com você Ele já cuidou de tudo No teu presente Está complicado Está difícil Está problemático Ele está aí com você Te dirigindo Cuidando Está aí te orientando Ah, mas é que está difícil Mas olha Comece a exercer a tua fé Sobre a visão De que Deus está com você Ele não deixou nada A mercê do acaso Ele está no controle Do teu hoje Sabe por quê? Porque a capacidade Do nosso pai É tão maravilhosa Que ele sabe Como é que essa história Vai terminar Ele sabe Como é que essa situação Vai terminar E ele estava dizendo Para todo mundo ali Que quisesse ouvir E crer Que a capacidade dele Era para além Das fronteiras do tempo Ele disse Essa enfermidade Não é para a morte Essa situação Em que você está vivendo Difícil No teu hoje Não vai te destruir Filha Vai te fortalecer Vai trazer para você Uma nova visão E o seu futuro O pai já conhece Porque ele tem capacidade De saber Como vai ser O desfecho Dessa história Você crê nisso? Você crê que O desfecho Dessa história Da sua história Vai ser para a glória De Deus Você crê nisso? Faz sentido isso Para você? Porque você crê Porque crê Porque crê Que o teu pai Que o nosso pai É capaz De fechar Essa história Com chave de ouro Qual é a chave de ouro? Ele será glorificado Ele será engrandecido Todo mundo vai ver O fechamento Dessa história E vai glorificar a Deus Que amor é esse lindo Que Deus é esse Que fecha Que traz um fechamento Glorioso Onde o nome dele É exaltado É assim Que vai acontecer Porque ele é capaz De fazer Exatamente Dessa forma Esse problema Não será Para destruição Será para que o nome Do nosso Deus Seja glorificado Porque ele é capaz De conhecer O futuro Também Como ele conhece O presente E como ele conheceu O passado Eu creio nisso Eu creio nisso E disso eu me alimento Porque ele é aquele capaz E tem todas as respostas Ele tem todas as respostas Sabe Uma coisa que a gente Muitas vezes Diante das situações Complicadas Da nossa vida A gente as vezes Fica meio receoso De interagir com Deus E querer perguntar Fazer perguntas Para Deus E fazer perguntas Não é duvidar De Deus Perguntar Não é duvidar Porque ele é Deus De respostas Então se os seus filhos Querem perguntas Querem fazer perguntas E ele é a grande resposta Então faça as suas perguntas Sem medo Sabe por que? Porque só se pergunta Quando tem certeza Que a pessoa tem a resposta E você só vai a Deus Nessa dinâmica De perguntar Se você tem um relacionamento com ele Eu quero te convidar E realmente te incentivar E te inspirar A perguntar para Deus Porque cristianismo Minha querida E gente Não é só Sabe Viver Uma religião Eu já disse isso para você Cristianismo É relacionamento com Deus Quem tem relacionamento com ele Pergunta Pergunta Porque sabe Que ele é aquele Que tem as respostas Então pergunte Olha Agora Vamos lá O texto Onde Maria Foi aquela Que foi visitada Pelo anjo E o anjo disse para Maria Tudo sobre como Nasceria Jesus O texto está aí no vídeo O anjo chega com Maria E diz assim Você vai ficar grávida Pois é E dará a luz A um filho E você vai pôr o nome dele De Jesus Maria ficou atenta Aquilo E perguntou Perguntou Ok Tudo bem Vou ficar grávida Tá certo Vou ter um filho Vou dar a luz Vou pôr o nome dele De Jesus Tudo bem Agora como é que isso vai acontecer Porque sabe o que acontece Eu nunca tive relacionamento sexual Com homem algum Eu só viajei Ela perguntou Como 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 vai Acontecer Deus O teu milagre Na minha vida Como pai Como eu vou sair Dessa depressão Pai Como é que eu vou Viver um novo tempo No meu casamento Como pai O anjo responde Para Maria o seguinte O Espírito Santo Virá sobre você E o poder do Altíssimo A cobrirá com a sua sombra Assim Aquele que há de nascer Será chamado Santo Filho de Deus Lucas capítulo Primeiro Os versículos 31, 34 e 35 Talvez a sua pergunta Não seja Como a de Maria Como é que eu vou ficar grávida Se eu não tenho O relacionamento Com nenhum homem Maria estava Querendo saber Como Como Deus seria capaz De fazer aquilo E Deus E Deus respondeu Para ela E talvez você Esteja diante De algo Na sua vida Que tenha que haver Uma intervenção Do sobrenatural De Deus Onde a capacidade De Jesus Tenha que ser Colocada Na sua vida E você esteja Perguntando Como Como é que eu vou Eu até disse isso Quando o versículo Estava no vídeo Como é que eu vou Sair da minha depressão Como que eu vou Como que o meu corpo Vai ficar curado Desse câncer Como Como que você já fez Quimioterapia Todos os exames Como 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 que O meu casamento Será restituído Como que aquela pessoa Vai 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 ser Transformada Como Como que essas coisas Estão difíceis Podem acontecer Como Como Não dá para ver como Como é que Deus Tu vai trazer A existência Aquilo que não existe Agora uma coisa É importante Faça As suas perguntas Para Deus Agora Quando ele lhe trouxer Uma resposta Que está dentro Da sua palavra Que é uma resposta Onde ele vai trazer A existência O que não existe Onde ele vai atuar No sobrenatural dele Creia Porque as vezes A gente quer uma resposta Faz uma pergunta Quer saber como Aí Deus vem E diz Só que ele não age Sobre esses meios naturais Muitas vezes Deus intervém De uma forma Sobrenatural Quando ele vai curar As suas células Aquele medicamento Que não fez efeito Ele entra Com intervenção divina Porque foi ele Que fez as suas células Ele traz uma ordem Que o remédio Não pode trazer As suas células Ele traz A solução Aonde A qualquer intervenção Humana Não foi possível De atuar Ele vem e traz A solução Mas aí Ele age com o sobrenatural dele Quando ele coloca Para você Vou agir Como é o sobrenatural Você tem que crer Você não perguntou? Ele disse como? Pois é Maria Como? O Espírito Santo Vai vir sobre você E ponto final Como é que eu vou ser curada Do câncer? Como é? Como é? Como é? Olha Eu vou te curar Com o meu poder Diz o Senhor Ponto final E aí Essa é a resposta De Deus Que precisa ser acatada A resposta De um Deus Que age no sobrenatural Que precisa ser recebida Aceita Acatada É preciso Essa resposta Da capacidade De Jesus De atuar Ela tem que ser Acatada Aceitada Agora isso não é Porque a tua fé É burra não Você vê Constata o problema Ele está ali Você não está fingindo Que ele não existe Não, o problema não existe O problema não existe Eu não falei isso para você A questão é a seguinte A questão é que Meu Deus é maior Que esse problema A questão é que O meu Deus Vai estar Vai atuar Naquilo que Eu não posso atuar Vai fazer aquilo Que eu não posso fazer Porque ele tem Capacidade Que eu não tenho É muito importante É muito importante Que a gente perceba Que ele tem respostas Ele dá as suas respostas E as suas respostas São muitas vezes Sobrenaturais E a gente E a gente fica Tudo o que só ele pode fazer Para isso tem que ter disposição Então, disponha-se a crer E a aceitar A palavra Dele As irmãs ficaram perguntando É acreditar É se dispor Eu falava para ela Porque aceitar É receber Ela responde ao anjo Sou serva do Senhor Aconteça comigo Conforme a tua palavra Como vai ser? Aconteça comigo Como o Senhor Disse que aconteceria Aí Eu quero levar você A primeira João No capítulo 5 Versículo 14 Esta é a confiança Que temos Quando nós também Dizemos assim Sabe Senhor Seja feita conforme O teu como Conforme a tua palavra Como você disse Que vai ser É assim que eu creio Então Essa é a confiança Que temos Quando nós nos aproximamos De Deus Ele nos diz Como vai ser? Vai ser sobrenatural Então vai ser Se pedimos Alguma coisa De acordo Com a vontade dele A cura É sobrenatural Mas é a vontade dele Que você tenha a cura Ele nos ouvirá A solução Pode ser sobrenatural Mas ele tem capacidade De fazer O que é sobrenatural A nossa disposição Deve ser De aceitar Como Maria aceitou Ok Vai ser do jeito Que o Senhor disse Eu vou aceitar Eu vou acatar Eu vou É Crer Que Eu não posso fazer Ok Mas tu pode fazer Minha querida Eu não estou falando isso Para te agradar Eu não estou falando isso Para você É Estar aí No movimento De só apenas Ouvir o que eu estou dizendo Eu estou te pedindo Eu estou te pedindo E te convidando Aliás A que você vá A palavra E veja E constate Que Jesus é capaz Os problemas aumentaram Ele continua capaz A dívida aumentou Ele continua capaz A pessoa querida foi embora Ele continua capaz Ah mas não foi do jeito Eu pedi Mas não foi do jeito Que eu queria Ele continua capaz Eu não creio em Jesus Só porque ele concede Os desejos do meu coração Não Porque muitas vezes O meu desejo Até contra mim E ele me ajuda A desejar Corretamente As vezes eu chego Com ele E digo para ele Pai eu queria assim E ele Ele abençoa A minha visão Ele é tão capaz Que ele muda A minha visão Sobre algumas coisas E eu olho E digo assim Hum Ainda bem Que eu te tenho Jesus Tu tem um bom gosto Tão lindo Que melhorou O meu desejo Aperfeiçoou O meu desejo Eu não creio no meu pai Porque ele faz Eu creio nele Porque ele é Ele é maravilhoso Mesmo que Eu não tenha aquilo Exatamente como eu pedi Eu confio no bom gosto Do pai Muitas vezes Não dá nem para confiar No meu gosto Porque A gente muda Mas eu confio no gosto No bom gosto Do meu pai Do meu salvador Do meu senhor Jesus E eu te Eu te inspiro Eu te convido A crer Na capacidade De um Deus Que sabe muito mais Do que você Sobre você mesma Ele é capaz Querida Ele é capaz Ele é capaz Então eu creio Porque eu creio Que ele é capaz Creia Ele é capaz De superar As suas expectativas Você tem uma expectativa Sobre alguma coisa Como eu já estou dizendo Aqui para você Você tem uma expectativa Sobre alguma coisa Quer tanto aquela coisa E acha que o que você está querendo É realmente Absolutamente Tudo aquilo que vai te satisfazer Mas deixa Eu te convidar A olhar Para a palavra dele Para Jesus Para a capacidade dele Que vai aperfeiçoar E fazer superar Todas as suas expectativas Eu creio num Deus assim Eu creio num Deus Que ele é aquele Que pode todas as coisas Que faz todas as coisas E é por isso que o anjo Disse a Maria em Lucas Capítulo 1 Versículo 37 Nada Diga para você mesmo A ouvir Nada É impossível Para Deus Que é Suficiente Que é capaz Nada Nesse texto O anjo não disse Olha algumas coisas Não Ele disse Nada É impossível Para Deus Corações Transformados Não é impossível Para ele Cura Não é impossível Para ele Transformações Diversas Em você Em tudo Ao teu redor Não é impossível Para Deus Nada É impossível Para Deus Você crê nisso? Então agora Nós vamos agradecer Ao nosso Pai Que é capaz Com esse texto De Efésios Capítulo 3 Versículo 20 Nós te agradecemos Senhor Porque tu é capaz De fazer infinitamente Mais Pai Cada célula Desse corpo Está vivendo Um novo tempo Organização Cura Porque tu é capaz Infinitamente capaz De fazer tudo Tudo mais Que a tua filha pediu Que o teu filho pediu Ou pensou De acordo com o teu poder Senhor Tu tens um poder Que atua em nós Transformando a nossa forma De pensar De ver Senhor Nos trazendo liberdade Nos trazendo Total conhecimento Da tua vontade Então Pai Nós não vamos limitar O teu poder A tua capacidade Nós vamos descansar Porque queremos Que tu seja Deus Queremos deixar tu ser O que é Deus na nossa vida Nós não vamos Impedi-lo Com a nossa Incredulidade Nós não vamos Limitar o Senhor Com a nossa Dúvida Não Nós vamos Crer Que tu és Infinitamente Mais Infinitamente Mais E nós vamos Continuar Acreditando Mesmo Que não Aconteça exatamente Como a gente pediu Porque pode ser Que o nosso desejo Ele esteja Corrompido Esteja limitado Por isso Nós vamos descansar Que tu vai aperfeiçoar Inclusive o nosso desejo Tu é tão capaz Que vai aperfeiçoar O nosso desejo Porque o Senhor É aquele Capaz De ver O nosso passado E estar lá Onde tudo começou E a gente Nem tinha noção O Senhor É aquele Capaz De estar hoje Com a gente Nos trazendo Revelação Discernimento Sabedoria E tu é aquele Que sabe Como é que a nossa História vai terminar Como é que essa Situação vai terminar Porque tu é aquele Capaz de ver O nosso futuro E nós te agradecemos Pelo teu cuidado Isso é que é proteção Tu é muito protetor Pai E nós te agradecemos Jesus Por cuidar de nós Por nos amar assim Graças de Deus Eu quero mais Mais, mais Alegria Mais, mais Boas novas Mais, mais Paz de Deus Pra mim Tchau 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 Obrigado.